E aí E aí E aí Fala Cláudia, vocês estão vendo mais um vídeo, né? Não vou fazer isso hoje, presta atenção Preste atenção, concentra Ó, tamo, mostra aí o que a gente tá fazendo Duvido, tu entra lá dentro Entro, e depois cai tudo Eu sou, tá louco? Olha só Eu tô bem Caracterizada Caracterizada de mesa e obra, tomando meu café e só conseguindo obra Vamos ver se meus operários estão fazendo tudo certo Meus operários Meus operários estão fazendo tudo Ó, o bombiro lá Foi, foi Tá vendo? Foi só eu chegar Tem que vir mandar fazer o negócio direito Vocês estavam trabalhando tudo errado Aham Sei Meu pai amado Ah, eu cheguei e mandei fazer o negócio do certo Tá vendo, galera? Foi Mas não brinque, Silvio Oi, cecazinha Oi, cecazinha Ó, agora, aí Agora eu acho que a casa caiu, olha Por quê? A casa caiu É É, isso é uma piada bem gostosa Hahaha Vou rir de ti Esse é um palhaço, né? Que que foi? Bom Agora a gente vai Ficar olhando a água escorrer lá Ó Ganhou um ainda Uma cachoeira ainda Tem uma cachoeira Cachoeira natural Ah Vamos ver se o Jonathan jogar esse vídeo amanhã Já tem que jogar o meu junto Senão eu fico pra trás, né? É Já perdo Aí eu já perco a bocada Uhum Tem que pagar mais dinheiro Tá muito Tá, eu tô cobrando muito pouco pra mesmo Pra todas as minhas profissões Enfim, é por isso que eu trabalho com todas, ó Arquitetura Aham Engenharia Urbanismo Urbanismo É Contabilidade Tudo, né? Vamos vir mais pra cá Porque o patrão É O patrão superior É Ó Senão a tua casa que cai É a minha casa que cai Eu aperto todos os empregos que eu tenho Eu fico muito na rua Não entendi nada Nem de faxineira não me contrata, Marti Hahaha Apesar de que pra limpar isso aí, né? Vai que Ele queira Não, não é? Hahaha É só se eu virar um incrível Hulk Hahaha É, vai dar trabalho aí É Vai puxar mais ainda? É Ai meu Deus, vai puxar mais Que lindo Que vai puxar aí Ah não, não puxar aí Hum Vai puxar mais um Ah, vai puxar outra metade lá que saibou Ah, ele vai puxar outro pedaço lá Que do pé Vai tudo pro chão Não vai ficando nada em pé Fica nada em pé E segunda-feira começamos a obra Vamos tirar tudo isso daqui O pedreiro já vai começar a vir trabalhar É que o primeiro tem que comprar o material, né? Eu não comprei É assim? Você que é responsável da obra? Não compra já o bagulho? Não, eu tenho que conferir os orçamentos tudo certinho Ah, tá fazendo 187 Tem que ver o melhor preço Ah Vou pagar, cara, no bagulho Por isso eu tenho quem consegue mais barato Entendeu? Hum Entendeu? Aí eu faço caixa dois compras Eu sou ladrão, rapaz Tô brincando É brincadeira É brincadeirinha Não, eu tenho que cuidar do vinho do patrão, né? Não é Não é Eu tenho que ficar de olho, né? Não, eu tenho que fazer os... Tudo certinho Vem Olha o patrão trabalhando, coisa linda É lindo É lindo, assim, na patrão Faz assim, ó Fio, fio Não, nada a ver, irmão Para de... O patrãozinho é muito lindo, né? Ele adora ficar, eu adoro deixar ele com vergonha Coitado Me segue nas redes sociais que você vai ver muito ele passando vergonha Porque lá no Instagram eu faço direto umas piadinhas sem graça com ele e ele fica roxo Aham Vamos lá mostrar tudo que a gente juntou ontem de lixo? Ó, galera, hoje de dia dá para mostrar um pouco melhor Vem cá também É, não tá tão de dia, né? Tá mais claro Não, tá mais claro do que ontem quando a gente terminou o vídeo, né? Porque aqui os piadas já fizeram uma bagunça, né? Gente, antes e depois Eu não sei se o editor vai ter, mas se tiver, coloca Se não tiver, não tem problema Coloca um latão de lixo do lado e coloca agora É a mesma coisa Bota um terrão cheio de lixo e isso aqui Ó, tá limpo e vai ficar melhor Porque tem um monte de bituca, tem muito jeito de a gente tirar Aham E a gente vai carpir todo esse terreno aqui, ó A próxima vez que vier Vai carpir tudinho isso aqui Vai plantar graminha mesmo Esquecendo esse terrão aqui não vai ser mais terra não Não vai botar graminha em tudo Vai fazer graminha Vai ficar chique no último Tem uns buracão, né? Tem uns buracão, né? Tem que tampar esses buracos Vamos lá mostrar lá? E aí a gente tem que terminar de limpar pra cá, ó Tem que terminar de tirar todos esses sapés daqui Aí aquele outro canto lá também é do junto Essa parte aqui, ó Essa parte nós também temos que limpar Essa parte também é? Sim, essa parte aqui da cerca Achei que era até a rua aqui Não, tu pega a cerca aqui Acho que é até a rua aqui, ó Tá cerca Aí isso aqui a gente tem que limpar também, né? Tem que fazer limpar Sim Né? Aí aquela parte ali é da sogra Mas nós vai tentar ajudar a manter mais organizadinho Recuperar, né? Comprar uns latão E deixar umas coisas Mas já era pra ter feito isso alguns meses atrás, gente Mas falta dinheiro Às vezes a gente falta espaço pra poder trazer no carro Sim Porque lá em Balneário é muito mais barato as coisas do que aqui Então eu vou comprar um latão em Balneário Eu vou pagar, vamos supor, cem reais de latão O jeito que eu quero, grandão E aqui eu vou pagar quase duzentos, dobro o preço Sim Então tipo, né? Mas uma hora eu vou conseguir trazer as coisas que eu quero Vou deixar isso aqui tudo organizadinho E também faltava tempo, né? Às vezes, né? Vim aqui e não ficava muito tempo É porque a maioria das vezes a gente vende supetão, né? Em cima da hora É Vem pra gravar direto e não tem tempo de mexer em nada E não tem tempo, exatamente E o que você quer dizer? É isso aí Vim pra estradinha? Essa estrada aqui, ó Essa cerquinha tudo a gente vai trocar A gente vai deixar uma cerca bem bonita Que é pintada bem peçadinha Deixar tudo bonitinho Sim Tem projeto pro Natal Que vai ficar bem legal também Se Deus quiser eu consigo fazer Essa estrada aqui também, ó É até aqui, ó Até aqui no cerco? É, até aqui É Tá aqui no cerco, né? Essa aqui aqui Olha lá Olha lá É, tem muito bicho, né? Vou aproximar aqui, ó Aquilo tudo lá, gente Gente, é lixo que nós tiramos Estão derrubando a barra da barra da barra da barra da barra do céu, né? Só churrasqueira em pela Né? Aquela entrada lá, ó Aquela entradinha lá, tá vendo? Bonitinha lá Sim Aquela lá eu quero deixar bem bonita também Eu que vou... Tem projeto já Tem projeto já? Tem projeto pra ela Vou deixar eu botar um JS lá na frente de escrito assim de madeira Tá, mas lá só vai ser entrada de... De pessoas? De pessoas Não vai ter... É a entrada da casa Entendido Entendeu? Vou fazer um negócio bem bonito Assim, galera A casa não é minha Mas é do Jonathan É da mãe dele O Jonathan não tem tempo de fazer A mãe dele não tem muito entendimento É... não sabe como Então eu fiquei responsável por essa parte de decoração De arrumar De pá, pá, pum, 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 pirulito conosco Então eu tô fazendo um projeto de como vai ficar tudo Eles têm todo o direito Se quiserem dar opinião E dizer o que eles gostariam de ser feito A gente vai fazer Vai procurar a melhor forma de ornar tudo e fazer tudo certinho Mas a principal ideia tá saindo toda essa cachola aqui E do Jonathan Sim E ó, vai ficar muito bom Até porque aquele projeto ela reprovou, né? Então a senhora tinha reprovado É, ela tinha reprovado aquele primeiro projeto, né? Então a gente já tá na base do segundo projeto E agora o segundo vai dar certo O segundo vai dar certo Vai dar certo Mas ó, a hora que isso aqui tudo fica pronto, gente É certo, vocês vão amar Porque vai ficar uma chacarazinha muito charmosa Vai, né? Vai ficar muito bonito Vai demorar eu acho que um ano pra finalizar tudo Sim Mas pelo menos já começou Mas pelo menos já temos os primeiros passos, né? Aham Estamos indo pro caminho certo Certo E aí Vou chamar o patrão Fala, patrão Fala, patrão E aí Eu cheguei e daí a casa caiu Literalmente a casa caiu Eu cheguei e a casa caiu É, cheguei e a casa caiu Não, eu tô mostrando o seu serviço ali que você conseguiu puxar, botar a casa abaixo com a carrinha Fala de bola, né amorzinho? Né? Ó É tudo, né? O que 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 me foi? Eu tô procurando Aí galera, tá tudo abaixo mesmo A história é essa aí toda Eu vou ouvir de novo meu cafezinho Fazendo de conta que eu realmente sou mestre de obra e que eu não mando a pão nenhuma Mas finge, finge que, mano Eu finge que é uma beleza, né cara? Todo mundo acredita em mim Todo mundo acredita em mim Até eles acreditam que eu sou Quando eu começo a fazer os negócios ali, eu começo a brigar Olha que a patroa A patroa E todo mundo acredita Acredita Mas o que? Vai acreditar também também É, até eu acredito em mim É isso aí É isso aí Se você não for inscrito nesse canal, aproveite se inscreve, ative o sininho para receber A gente faz o resílio e sai que tá saindo, sai que tá saindo muito antes que ele ia ouvir E mais valeu? Tchau!